Educação financeira, isso também é assunto de criança, principalmente para o economista Francisco Duda, que aproveitou e homenageou os pequenos por causa do dia de ontem, o dia da criança, instituído em 1920. Bom, ali resolveu se divertir dessa vez e conversar sobre mesada. Ele acha que os pequenos têm que aprender sempre a usar o seu dinheiro consciente para se tornar um adulto de sucesso. Veja só. Oi pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? A minha foi ótima e hoje nós estamos aqui para o nosso encontro em um lugar muito diferente. Estamos aqui na Estação da Criança, no Shopping Boulevard. Vamos falar do que a gente sempre fala, de finanças, mas hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. Hoje eu estou com convidados muito especiais, convidados que vocês estão vendo aqui, gente bonita, gente jovem. Quem gosta de brincar? Eu, 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 eu. Todo mundo, né? Todo mundo gosta de brincar. Só que a gente vai fazer hoje uma brincadeira séria. A gente vai falar de finanças, isso mesmo, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os pais de vocês, eles têm, todo mês eles recebem um negócio chamado salário. E as crianças costumam receber uma espécie de salário uma vez por mês, chamada? Mesada. Mesada. E o que é que a gente, o que é que vocês fazem, o que é que as crianças fazem com mesada? Com esse salário de gente pequena? Comprar brinquedos. Olha só, compra brinquedos. No final do ano. No final do ano, Nicole? Eu compro no final do ano. É. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E se o preço do presente for maior do que a sua mesada? O que é que você faz? Ah, deixa eu. Vamos pensar um pouco. Quem é que pode ajudar a Nicole nessa resposta? Você. Vai Marathe, fala para a gente. Você economiza até você conseguir obter aquele tanto de... Não, pera aí. Olha só o que é que o Marathe falou. Economizar, poupar. Então ela pode pegar uma parte do que ela ganha todo mês e economizar e poupar, certo? Ou tomar emprestado. Então, várias vezes na vida, quando vocês crescerem, isso vai acontecer com vocês. Vocês vão querer comprar coisas que são muito caras. Não é que são caras porque são caras. É porque é muito dinheiro que você tem que fazer, que você tem que juntar. São duas formas de você fazer isso. Nos dois casos, você tem que ter sempre uma atenção muito grande para não se perder, para você sempre controlar a sua parte, o seu dinheiro, as suas finanças, que é o nome que o adulto dá para isso. São as finanças. Então, aí, a gente aprende uma lição muito importante. Para a gente conseguir comprar alguma coisa, a gente tem que ter um negócio chamado disciplina. Qualquer que seja a coisa que você vai comprar, você tem que ter disciplina e juntar e cuidar das suas finanças. Ter um cuidado com as finanças. E com isso, a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.